Música Estamos aqui, este é o quadro PRF Fronteira, comigo hoje o Pierre. Pierre, seja muito bem-vindo, uma boa noite pra você. Hoje, com certeza, vai trazer muitas informações também. Normalmente vem o Fontana, hoje o Pierre aqui que é o inspetor-chefe da delegacia aqui de Foz do Iguaçu. Não é, Pierre? Boa noite. Isso aí, boa noite, Jean. Boa noite a todos. Satisfação estarmos aqui, acompanhando juntamente com vocês aí, passando as informações que a nossa sociedade merece e vai ouvir da Polícia Rodoviária Federal. Olha, PRF Fronteira, mas a gente costuma falar de um modo geral também, da atuação da Polícia Rodoviária Federal em todo o Estado. E nesses últimos dias aí, a gente tem acompanhado que vocês estão bastante atuantes, principalmente porque muitas pessoas têm ficado preocupadas com possibilidade de bloqueios nas rodovias. Não tenho conhecimento se ocorreu bloqueio de fato aqui na nossa região, mas manifestações de caminhoneiros, elas ocorreram de uma forma bastante expressiva também, né, Pierre? Isso, aconteceu no feriado de 7 de setembro. Nós tivemos em todos os municípios da nossa circunscrição aqui da delegacia de Foz do Iguaçu, nós tivemos manifestação, só que no dia 8, na quarta-feira, essas manifestações, elas se acirraram. E nós tivemos quatro pontos específicos, onde nós tivemos realmente bloqueios viários, com veículos de carga sendo impedidos de seguir, que foram em Céu Azul, em Medianeira, São Miguel do Iguaçu e também aqui próximo, em Santa Terezinha de Itaipu. Isso aconteceu na quarta-feira. Então, fizemos todo o monitoramento, verificando toda a situação e, no dia de ontem, a coisa se... Os ânimos se acirraram ainda mais. Chegaram informações de que caminhoneiros estavam sendo impedidos de sair dos postos de combustível e aí, então, a Polícia Rodoviária Federal teve que tomar as medidas que a lei mandou. Olha, eu acredito que não é o objetivo da PRF se posicionar contrário a qualquer movimento, mas sim, contrário a algumas pessoas que estariam impedindo o direito de ir e vir dos cidadãos, é isso? É isso. A Constituição, ela prevê a possibilidade, o direito de manifestação, ele é livre. Só que também, o direito de ir e vir, ele está no mesmo patamar. Então, um direito não se sobrepõe sobre o outro. Então, a partir do momento em que os caminhoneiros que estavam nos postos de combustível estavam sendo impedidos de circular, passou a caracterizar até mesmo o eventual crime de cárcere privado ou constrangimento ilegal. Aí, então, a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Foz do Iguaçu montou, nós montamos uma operação e passamos em cada um desses pontos fazendo a desmobilização total. Então, todos os caminhoneiros que tinham a vontade de sair, eles saíram com total segurança e aí o movimento foi reduzindo, reduzindo e hoje nós não temos nenhum ponto de bloqueio ou manifestação no trecho aqui sobre a nossa circunstrição. Nas rodovias do Estado do Paraná, você tem conhecimento se nesse momento existe manifestação em algum ponto aqui no Estado do Paraná? Hoje nós temos três pontos ativos de manifestação, mas a margem da rodovia sem influir no trânsito, mas esses pontos já estão também reduzindo, por quê? A manifestação, aquela toda vontade de se manifestar, ela já está acabando. Então, o cidadão que permaneceu ali dois, três dias, ele precisa voltar para as suas atividades normais. Então, o que a gente percebe agora, estamos caminhando para a normalidade total aqui no nosso Estado do Paraná. Já existe um reabastecimento, chegamos a ficar desabastecidos, em especial com combustíveis aqui em Foz do Iguaçu, em outras cidades também, e isso mostra que poderia ter causado um impacto muito grande se esse movimento continuasse. É, isso nós percebemos uma grande movimentação, inclusive, já reflexo da manifestação de 2018. Muitas pessoas já sentindo, já percebendo que poderiam ficar desabastecidas, e já na quarta-feira, filas gigantescas já se formaram nos postos de combustível, e realmente o combustível chegou a acabar em várias regiões. Além disso, alimentos, vários perecíveis, inclusive, ficaram retidos nas barreiras, e aí então não tivemos outra alternativa, se não fazermos a nossa parte para garantir a livre circulação e também o abastecimento da população, que é de suma importância. Olha, Pierre, aproveitando também a sua presença, ainda estamos na Semana da Pátria, finalizando a semana, a Polícia Rodoviária Federal esteve realizando essa operação bastante expressiva, importante, imponente, eu diria também. Bem, temos alguns números ou resultado mesmo de forma genérica, como que foi essa atuação em relação a crimes, acidentes aqui, em especial na nossa região? Bom, essa operação da independência foi justamente uma operação muito bem planejada pela Polícia Rodoviária Federal, em razão de ter sido a maior operação desde que iniciou a pandemia. Então, nós tivemos a estimativa, e essa estimativa se confirmou, em mais de 40% de aumento do fluxo em relação a 2020. Tivemos praticamente o mesmo fluxo de 2019. Então, as pessoas começaram a circular, e aí sim, para garantir a segurança viária, a PRF fez todo o seu planejamento. E, felizmente, aqui no estado do Paraná, nós tivemos uma redução de mais de 50% do número de mortes. Em 2020, nós tivemos 16 vítimas mortas nas rodovias, esse ano tivemos 7. E na região de Foz do Iguaçu, mantivemos o índice zero. Nenhuma pessoa perdeu a vida nas rodovias federais, aqui no trecho, sob nossa circunscrição. Olha, graças a Deus, eu sempre digo na sexta-feira que eu gostaria de chegar na segunda e não ter acidente nenhum para noticiar aqui, mas, infelizmente, toda segunda-feira tem alguma coisa que acaba entristecendo as pessoas, também expondo muitos usuários de rodovias a diversos riscos. Pierre, estamos de novo aí chegando ao fim de semana, aproveito esse espaço para você, enquanto PRF, passar a sua orientação para quem vai pegar a estrada nesse fim de semana. Olha, é importantíssimo que cada motorista tome a consciência, cada condutor se conscientize de que a responsabilidade, a segurança no trânsito, inicia e parte também desse condutor. Nós percebemos que cerca de 70% dos acidentes com vítimas graves ou vítimas mortas, as razões estão diretamente relacionadas com a má conduta desse motorista. Então, ao pegar o veículo, ao iniciar a sua condução, respeite as normas de trânsito. Em especial, não exceda velocidade, não use bebida alcoólica e, se for ultrapassar, somente ultrapasse em locais permitidos e que tenha condições para fazê-lo, pois nós sabemos que a maior parte das mortes em rodovias federais ocorrem por causa dessas três infrações que eu acabei de citar. Então, paciência, parcimônia, porque a vida não tem preço. Cuide da sua vida e cuide da vida daqueles que estão ao seu redor. Essa é a nossa orientação. Terminou a operação independência, mas a PRF continua atuante, firme e forte aí no trecho. Isso, continuamos atuando, continuamos trabalhando. A delegacia da PRF de Foz do Iguaçu, ela tem toda a sua circunscrição, onde a gente faz todo o planejamento. Nos próximos dias eu não estarei aqui, estarei viajando também. A PRF vai começar agora, já daqui a 15 dias, o nosso curso de formação profissional, mais policiais, mais 1.500 policiais serão formados para até 22 de dezembro estarem prontos para trabalhar nas rodovias. Vamos lá para a universidade, vamos trabalhar na coordenação desse curso e esperamos aumentar o efetivo aqui em Foz do Iguaçu para garantir a segurança para a nossa sociedade aqui da região. Então, é isso aí que nós temos para fazer nos próximos dias. Olha só, PRF, obrigado pela sua participação novamente, bom trabalho, boa viagem para você. Esperamos, claro, que esse efetivo aumente também, porque é segurança para todos nós. É, isso é importante, agradeço, estamos sempre à disposição. Boa noite, Jean, boa noite a todos. Valeu, obrigado, então. E a gente tem imagens nesse momento da região oeste de Cascavel. Você acompanha comigo a região do Terminal Oeste de Cascavel, claro, a movimentação por lá. Os ônibus chegando, veículos passando, pôr do sol bonito também, hein? Olha só, gostei da imagem aí. E você vai acompanhando neste momento comigo aqui na tela do Brasil Urgente também, beleza? Olha só, eu quero aproveitar que já está tudo muito bonito. Tem gente que, inclusive, gosta de coisas bonitas. Sabe uma coisa que eu acho muito bonita? O sorriso, o sorriso franco. Aquela pessoa que não tem vergonha de sorrir. E você, está conseguindo sorrir, meu amigo? Então, sabe por quê? Já entendeu o que eu vou falar, né? Eu quero que você tenha a capacidade de mostrar os seus dentes, que você tenha a capacidade de ficar de bem com a vida. Eu quero falar para você justamente da Oral Sim. Se você não tinha entendido, era da Oral Sim que eu estava falando. Porque nós estamos ainda na Semana da Independência. Eu falava agora com o Pierre, inclusive. E eu quero falar justamente sobre a independência do seu sorriso. A Oral Sim, ela está preparando algo muito especial. Então, faz o seguinte, porque, excepcionalmente, nesta semana, tem um horário estendido de atendimento para você que ainda sofre com dentadura ou ponte móvel. A Oral Sim, ela vai assumir compromisso de viabilizar o seu tratamento com implantes dentários. Você só precisa ligar no telefone que está aparecendo na sua tela. 45-3099-2200. Ainda tem o WhatsApp? 99831-2200. Agende já a sua avaliação. Aproveite! A independência do seu sorriso e da sua mastigação está na Oral Sim. Eu vou repetir o telefone. 399-2200-99831-2200. Oral Sim, o sorriso do Brasil. Beleza? Recado dado. E a gente segue por aqui. Vamos falar de Medianeira, gente. Olha, tem uma situação que aconteceu por lá, que a gente vai trazer esse detalhe bastante complicado. Foi um assalto que aconteceu em Medianeira, inclusive com uma pessoa que ficou ferida. O dono de um bar acabou sendo baleado no pé. Esse assalto terminou, então, com o dono do estabelecimento baleado no pé. E, claro, como eu disse, Medianeira, que normalmente é uma cidade bastante pacata, mas tem registrado situações que têm tirado o sono da população. Você de Medianeira que está me assistindo nesse momento, como que está aí? Manda uma mensagem para mim nesse momento, no nosso WhatsApp. No nosso WhatsApp. Põe aqui na tela o WhatsApp, por gentileza. E aí o pessoal manda mensagem. Quem é de Medianeira? Está se sentindo seguro por aí ou não? Nesse caso, câmeras de segurança registraram a cena e a polícia segue as buscas por suspeitos. Acompanhe agora a reportagem na tela do Brasil Urgente. A polícia civil em Medianeira vai investigar uma tentativa de assalto que terminou com o dono de um bar ferido. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira, no bairro São Cristóvão. De acordo com as informações repassadas pela polícia, um homem entrou no bar com boné e máscara, pediu uma cerveja e, quando foi pagar e receber o troco, ele sacou um revólver e anunciou o assalto. O dono do bar não reagiu. Porém, um policial que estava de folga passou ali nas proximidades e tentou impedir esse assalto. E aí o assaltante, então, entrou em confronto com o policial. Houve troca de tiros e, durante essa troca de tiros, a vítima, o dono do bar, foi baleado no pé. O suspeito conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado. O bar tem câmeras de segurança e essas câmeras foram cedidas à polícia civil para que pudessem ajudar na identificação do suspeito. E qualquer informação que possa ajudar a identificá-lo, a polícia agradece a contribuição da população. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius. E depois do fechamento dessa reportagem, que a gente recebeu fotos, nós também recebemos o vídeo da movimentação do bandido. Põe na tela pra mim, por gentileza. Pode ser, inclusive, em tela cheia. Não tem problema, não. Vamos mostrar a cara do safado. Você que é de Medianeira, olha aí se conhece, está de máscara e boné. Mas dá pra perceber o tranco do rapazinho aí. Se você desconfiar quem possa ser, denuncie. Denuncie, por favor. Porque não é justo que o trabalhador siga sendo refém, tendo que entregar o fruto do trabalho na mão de pilantra vagabundo. Olha só que situação complicada aconteceu em Medianeira. E você que conhecer essa pessoa, ligue 197, ligue 190, faça a sua parte. Vamos colocar esse canalha atrás das grades. É um pedido que eu faço pra você de Medianeira e de toda a região também. Porque a gente não sabe se a pessoa mora em Medianeira. Pode simplesmente ter ido lá pra cometer um assalto. Cidades próximas aí, se alguém conhecer, denuncie também. Sigo falando de Medianeira porque um empresário foi morto em Medianeira na tarde desta quinta-feira. O atirador foi preso por um policial que estava de folga. Novamente ele, Vinícius Machado, traz as informações na tela do Brasil Urgente. Por volta de três e meia da tarde no centro de Medianeira. Os dois envolvidos, de acordo com as informações repassadas pela polícia, estariam brigando em uma loja. Uma dessas pessoas seria o dono do estabelecimento. Durante as discussões, o outro envolvido sacou uma arma e atirou três vezes. Dois dos tiros atingiram a vítima. O terceiro tiro atingiu uma porta de vidro que ficou estilhaçada. Por sorte, um policial que estava de folga passou ali nas proximidades no momento em que tudo aconteceu e conseguiu render o atirador que foi preso em flagrante. Já a vítima teve que ser socorrida. Uma ambulância do SEAT foi levada até o local e testemunhas que estavam ali nas proximidades registraram a ação com um telefone celular. A vítima foi levada para o Hospital Maternidade Nossa Senhora da Luz. Chegou a receber o socorro médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O corpo do empresário foi trazido para o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu e agora a Polícia Civil vai investigar o caso. O atirador vai responder por homicídio. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. O delegado-chefe de Medianeira falou sobre o caso. Você vê agora o que foi que ele disse. A motivação que nós apuramos foi um desacerto comercial. Até o presente momento, a vítima possuía uma empresa que mexia com seguros e o autor tinha uma pendência ali com o conserto de um veículo ali que já se alastrava por muito tempo, por muito tempo. Ele, no que toca a arma de fogo, ele não possuía porte de arma de fogo. A arma estava... Era uma arma legalizada, porém apenas para a prática desportiva. Ele possuía autorização, o chamado CAC, que é o certificado de colecionador, atirador e caçador, mas apenas para a prática desportiva. Então, a princípio, ficou constatado, até o presente momento, um homicídio qualificado até pela impossibilidade de defesa da vítima. O atirador, pelo autor, o investigado, ele já veio, já preparado, porque a arma estava sendo... Ele estava portando, ele já saiu do carro armado e estava com dois carregadores ali. Ele já previa que poderia matar o seu... a vítima. Porém, ainda vamos apurar, mas com maiores detalhes, no inquérito policial. Que situação, né? Lamentável pela vida dessa pessoa. E, claro, agora cabe à justiça dizer o que vai ou não acontecer a partir deste momento. E olha só, quem é do interior, assim como eu, criado na roça, sabe que é relativamente normal transportar de tudo dentro do carro. Salame, queijo, torresmo, em alguns casos até um porco inteiro. Mas e se o animal inteiro, no caso, for uma vaca? E o carro em questão ser um Ford Ka? É, meu amigo, começou a ficar apertado, né? O problema é que o animal foi furtado e morto. O caso aconteceu em Terra Rica, próximo a Paranavaí. E as informações você acompanha agora na tela do Brasil Urgente. A vaca foi encontrada dentro deste veículo, abandonado em uma estrada rural. Será que o cara é o rei ou não? Dentro do Ford Ka, ó. Quando a polícia chegou ao local, o animal já estava morto. Para não levantar suspeitas, os criminosos invadiram a propriedade rural durante a madrugada. Duas vacas foram furtadas. A primeira só foi localizada porque o carro onde os ladrões estavam transportando o animal quebrou bem no meio do caminho. A segunda vaca conseguiu ser levada pelos criminosos. A polícia militar ainda não identificou nenhum dos suspeitos. Policiais militares do 8º Batalhão foram atender uma ocorrência em que um veículo estava abandonado na área rural de Terra Rica. Os policiais perceberam que havia uma vaca dentro do veículo, que era um Ford Ka. Logo adiante, os policiais também encontraram um outro veículo, um Monza. Só que esse estava completamente carbonizado. Durante essa ocorrência, uma mulher ligou para a polícia militar informando que duas vacas haviam sido furtadas de sua propriedade. Pelas informações, os policiais perceberam que tratava-se do mesmo animal. Os dois veículos e mais um animal foram entregues na delegacia local. Será que o cara é o rei ou não? Dentro do Ford Ka, ó. Meu Deus, né? Cada essa eu não tinha visto ainda. Eu já tinha visto o transporte de bezerro vivo. Agora a questão da vaca, rapaz. Mas enfim, tomara que a polícia localize os criminosos, porque, coitado do produtor, né? Está ali, levaram as duas vaquinhas. As duas vaquinhas da propriedade. Ah, pelo amor de Deus, né? Que dizer de uma situação como essa? Simplesmente é revoltante. Há pouco você viu comigo aqui o quadro da PRF, né? O PRF Fronteira. E a gente segue trazendo informações e, nesse momento, falando da ação de policiais rodoviários federais. Ao vivo, eu faço o primeiro contato com o Júnior Rocha, que começa, nesse momento, a sessão do Chora Maconheiro. É isso mesmo que vai acontecer. E hoje, Júnior Rocha vai falar a respeito da quantidade de drogas que foi apreendida. Eu quero saber se é uma grande quantidade, Júnior Rocha. Boa noite pra você. Boa noite, Jean. Boa noite, principalmente, a você de casa, que está acompanhando o nosso Brasil Urgente Regional. Sexta-feira, eu desejo a todos um excelente fim de semana. E é, nesse fim de semana, aí, muito maconheiro vai ficar tristes, porque foram apreendidos 211 quilos de maconha pela Polícia Rodoviária Federal. Essa apreensão foi realizada por policiais que estavam de plantão na última noite no posto de fiscalização da BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu. Esses policiais decidiram realizar uma ronda rotineira ali pela região, inclusive por uma estrada rural, essas estradas vicinais, que são muito utilizadas aí justamente para o contrabando e descabinho. E, nessa situação, um Corsa, um veículo Corsa, ali, chamou muita atenção, estava em atitude suspeita. Os policiais decidiram realizar a abordagem. O motorista tentou fugir, mas abandonou ali o veículo em um certo ponto e saiu correndo. Ele conseguiu fugir, porém, deixou para trás ali o veículo e também muita droga, 211 quilos de maconha tirados de circulação. Toda essa situação foi encaminhada até a Delegacia da Polícia Judiciária para as providências cabíveis. Vale lembrar que o veículo também estava com uma queixa de roubo no estado de São Paulo e estava com placas clonadas. E essa é uma utilização aí por parte do contrabando, por parte de organizações criminosas. Furtar, roubar veículos em outros estados e trazer para a fronteira para que esses veículos sejam utilizados aí justamente para o transporte de mercadorias ilícitas. Jean, volto com você. Ô, Júnior, Júnior Rocha, daqui a pouquinho eu sei que você volta com outras informações também. A informação que você trouxe agora, você sabe que me dá aquela vontade de pedir uma coisa, mas eu não vou pedir, eu vou pedir depois. Quero saber se você quer pedir uma coisa agora, aquela frase, aquela nossa frase que é combinada aqui nos bastidores. Faz o seguinte, pede aí. Então, beleza, hoje vai ser o que eu vou pedir, será? Chora, maconheiro, chora. Pode chorar aí, maconheiro. Tá joia, tá joia. Obrigado, Júnior Rocha, pela participação, pela informação. É só por Deus e um caminhão cheio de anjos, rapaz. Eu já vou pedir mais, porque a história não termina por aí. Presta atenção, vem pra mim aqui, ó. Que tem mais, tem mais, tem mais coisa aqui. Porque um homem foi detido pela DENARC em Cascavel com um veículo carregado com uma grande quantidade de maconha. E o motorista de 28 anos, ele é morador aqui de Foz do Iguaçu, falou que receberia 3 mil reais pelo transporte da droga. Ela em Santos acompanhou de perto a ocorrência e traz todos os detalhes. As equipes da DENARC, da Polícia Civil aqui de Cascavel, apreenderam uma grande quantidade de drogas e um veículo roubado na manhã desta sexta-feira. Esse veículo ainda chamou atenção porque estava com uma sirene. E a gente vai conversar agora com o delegado responsável, Thiago, que vai explicar os detalhes de como foi essa apreensão. Onde vocês localizaram esse carro? Chegou através de denúncias? O setor de inteligência aqui da DENARC conseguiu identificar que esse veículo, um veículo Duster, sairia de Foz do Iguaçu carregado com drogas e teria como destino Curitiba. Então as equipes desde cedo foram para a rodovia. Tivemos também apoio do Núcleo de Operações com Cães aqui da DENARC. E na entrada de Cascavel, nós conseguimos localizar esse veículo em um posto de gasolina. Realizamos a abordagem. De fato, estava carregado com 193 quilos de droga, de maconha. O condutor relatou que pegou essa droga em Foz e levaria até Curitiba e receberia 3 mil reais pelo transporte. E o que chamou a atenção foi a foto desse carro ter sirene, semelhante às utilizadas pelas viaturas policiais. Ele relatou que o proprietário da droga, quando entregou o carro para ele já carregado, orientou caso ele fosse abordado, tivesse algum bloqueio na rodovia, para ele fazer uso dessa sirene para poder transitar livremente. Você pode mostrar para a gente, só para o pessoal de casa entender melhor, como que é a ação desses criminosos? Doutor, e essa ação desses criminosos de se passar por policiais, vocês percebem se é corriqueiro ou se é casos isolados? A gente já viu alguns casos aqui no município, normalmente eles usam esses equipamentos para tentar efetuar roubos em rodovia, mas só tinha sirene, não tinha nenhum outro tipo de identificação policial, ele também não estava com nenhuma roupa da polícia. Então ele ia usar só mesmo para tentar, caso fosse parado, tivesse algum bloqueio, ele tentasse seguir livremente ali usando essa sirene. Esse veículo foi roubado aonde? Esse veículo tem alerta de roubo no dia 27 de fevereiro em sítio cercado. Mais uma ação então bem sucedida da polícia civil aqui de Cascavel, tirando uma grande quantidade de drogas de circulação. Sim, conseguimos tirar hoje mais 193 quilos de maconha de circulação. Eu não vou deixar para trás o Júnior Rocha falando, o cara tentou com sirene, contudo não conseguiu fugir. Eu tenho uma coisa para dizer, mas eu vou respirar fundo de novo para dizer e vou dar um tapa na mesa ainda. Chora, maconheiro! Pelo amor de Deus, rapaz, deu ruim para você! Ó, surgiu uma ideia aqui, ó, vem pra mim aqui, escuta aqui. Ó, o Júnior Rocha pediu e você aí de casa também tem vontade de mandar um chora, maconheiro? Manda um vídeo pra mim, manda agora mesmo aí que a gente pode usar nos próximos programas. Põe o nosso WhatsApp de novo na tela aqui, 4599153-7957. Diga lá o seu nome da cidade que você fala e manda um chora, maconheiro aqui que nos próximos a gente põe. Agora aí, de repente, né? Vai que vem alguma coisa, né? Hã? Pode ser? Como é que é? Vai queimar tudo, né, piazada? Meu Deus, olhar assim... É colírio de maconheiro isso aqui, é um colírio invertido, porque fica tudo com os olhos vermelhos, que é um negócio desse tamanho. Ih, rapaz, você já viu o maconheiro chapado, rapaz? Deus o livre. E eu falo tranquilo, sem medo, né, porque amanhã os maconheiros já nem lembram mais o que eu falei, né? Mas tudo bem, segue a vida por aqui e chora, maconheiro mesmo. Mas vamos lá. Deixa pra lá. Brincadeiras à parte, vamos falar de assunto sério. Tira a maconha de circulação e traz o cigarro, porque o Júnior Rocha volta pra tela do Brasil Urgente, trazendo informações ao vivo sobre a apreensão de cigarros. Esses cigarros não foram apreendidos em Foz do Iguaçu, mas eu vivo dizendo aqui, ó, que é uma rota boa pra polícia e rota ruim pra contrabandista, aí entra por Guaíra. Ô, coisa boa! Júnior Rocha, vem pra tela. Como que aconteceu essa situação também na nossa região de fronteira, mas em Guaíra? É isso mesmo, essa foi uma ação integrada, uma ação conjunta, na verdade, entre polícia militar, através ali do BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteira, e também da Polícia Federal, através do grupo da PF, denominado aí NEPOM, Núcleo Especial de Polícia Marítima. Essa situação ocorreu em Guaíra, região de fronteira, que também é muito explorada por organizações criminosas, que ali tentaram, então, enviar mais cigarros oriundos do Paraguai para o Brasil. Porém, essa embarcação que estava se transportando, então, todo esse cigarro foi interceptada pelos policiais, a embarcação foi apreendida, e também, é claro, toda a mercadoria ilícita, 80 caixas de cigarros, o que equivale aí a um prejuízo aproximado de 400 mil reais para o crime organizado. Mas uma grande apreensão ali mesmo, na região de fronteira em Guaíra. Volto com você no estúdio, já. Júnior Rocha, camisa molhada por aí, está começando a chover em Foz do Iguaçu, nos atualize como está o tempo nesse momento. Não, não está chovendo, estava correndo, daí suou um pouco, já. Brincadeiras à parte, eu vou pedir para o nosso cinegrafista Valmir, então, mostrar a chuva aqui para a gente, vou até segurar aqui o guarda-chuva, para ele tentar mostrar, né, começou a garuar, então, se você está com roupa aí no varal, você que está nos assistindo, tira essa roupa de lá, então, vai molhar. E, olha, a previsão é de chuva para o fim de semana aqui na fronteira também. O Jean vai pegar a estrada daqui a pouquinho rumo a Cascavel, vai devagar, viu, Jean? Não vai me pegar uma velocidade acima da média. Volto com você. Ô, chefe, tudo bom? Me liga, me liga depois aí, por gente, já voltou no ar aqui já, eu vou, tem que falar uma coisa para o senhor depois aí, tá bom? Abraço. Deixa quieto. Depois a gente conversa esse negócio aqui, ó. Não, o que é isso? O cara está pensando o quê? Está me dando coisa ao vivo aqui, ó. Estava correndo, rapaz. Não, 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 vou mandar lá para o parangolé, não quero nem conversa mais. Que trabalhe lá com o parangolé. Enfim, deixa para lá. Vamos seguindo. 6h30, gente, 6h30 nesse momento. Olha, tem informações, inclusive... Repete para mim aqui, diretor, por gentileza. Cédulas falsas, exatamente. A Polícia Federal prendeu quatro pessoas com cédulas falsas em ação na região noroeste do estado. A Nádia Lopes traz as informações aqui no Brasil Urgente. Os policiais apreenderam mil reais em cédulas falsas. Foram localizadas 20 notas de 50 reais. Um homem de 35 anos foi preso no momento em que recebia a correspondência pelo correio. A Polícia Federal já estava investigando os envolvidos. Então, trabalho de campo, a gente vai, segue a pessoa durante os dias, faz uma campana, vê o que ela faz em termos de emprego, de trabalho, qual é a renda, o que ela tem gasto, né? E aí, daí a gente tira uma conclusão, se é realmente a pessoa suspeita, instaura o inquérito. E, através desse trabalho de campo, a gente vai chegando às conclusões, pedindo as buscas ao judiciário, comparecer do Ministério Público e age. Em uma semana, quatro pessoas que estavam comprando cédulas adulteradas foram presas pela Polícia Federal aqui na região de Maringá. Eles foram autuados e indiciados pelo crime de moeda falsa previsto no Código Penal e podem pegar até 12 anos de reclusão. A cédula falsa não é só um estelionato. A vítima direta é o comerciante que foi prejudicado, mas a vítima indireta é toda a sociedade, porque quanto mais cédulas tem se passando por legítimas, é como se a Casa da Moeda estivesse produzindo mais cédulas do que o PIB. Então, isso gera inflação. Na verdade, você está cometendo um crime que afeta até a si mesmo, a sua família, a toda a sociedade. A inflação aumenta com isso. O que chama a atenção é a qualidade do material utilizado na confecção das notas, para confundir ainda mais as pessoas que recebessem as cédulas falsificadas. O delegado orienta como identificar dinheiro adulterado. Essa parte aqui tem que estar, você passa a unha, tem que estar com alto relevo. Então, você vai sentir, vai ter uma aspereza. Aqui, essas três barras, que é para a pessoa com deficiência visual também. Uma coisa muito importante é você olhar aqui, nessa parte onde tem a faixa holográfica, inclinando, hora parece 100, hora parece reais. Isso é muito difícil de simular. Olha, e você comerciante que me assiste nesse momento também, é um investimento, eu acho, bastante razoável, a tal da canetinha mágica. Tem uma canetinha que parece aquelas canetas de grifar texto, que quando passa na nota, a verdadeira, ela não aparece a tinta, mas se passar em uma nota falsa, ela acaba ficando a tinta preta. Então, se não me engano, em torno de 50 reais uma caneta dessa, que pode evitar grandes problemas futuros também, né? Sugestão, ou claro, muita atenção a todos esses sinais aí, verificadores que a Polícia Federal informou também. Amigo, quero falar com você que me acompanha, seja em Foz do Iguaçu, seja no Paraguai, seja em qualquer localidade, porque a Visão VIP Informática tem tudo para computadores, notebooks e muito mais. Conta com uma infinidade de produtos, os melhores preços e as melhores marcas estão na Visão VIP Informática. E hoje, vamos falar da melhor garantia do Paraguai. É isso mesmo, não é, Noely? Então, Jean, lembrando que a Visão VIP, ela tem uma ampla garantia, que vai de 30 dias a um ano, como, por exemplo, nós temos os notebooks, que são seis meses de garantia. Quem compra, sempre volta e recomenda a Visão VIP Informática. Olha, eu compro aqui porque os produtos estão de qualidade, o atendimento é excelente, e faz anos que eu venho comprando aqui, sou bem atendido, por isso que eu gosto de vir aqui fazer as compras. Convidamos a todos para conhecer a nossa loja, que fica localizada aqui em Cidade Leste, no Paraguai, no Shopping Lailai Center, quarto piso. E, claro, eu só reforço para você que informática com visão é VIP. Aproveite e visite você também à Visão VIP Informática, ok? Gente, intervalo vem chegando, rapidão eu volto contigo, permaneça conosco, imagens ao vivo de Cascavel neste momento, permaneça na melhor programação. Fique com a gente sempre na tela da Tarubá. Fique com a gente sempre na tela da Tarubá.